Agora eu vou passar aqui nas dicas esotéricas, duas receitinhas assim, mágicas, né, do povo cigano. Então, vamos preparar aqui um vinho com raízes de valeriana para acalmar e fortalecer seu espírito. Como que você vai fazer? Você vai comprar primeiro um vinho seco, tá? Um vinho seco, de boa qualidade, vai tirar um pouco do vinho da garrafa e lá dentro você vai colocar um raminho de alecrim, seis cravos da índia, três pauzinhos de canela, casca de laranja da terra, três raízes de valeriana, né? E você vai deixar em infusão, né? Pode deixar em infusão por 21 dias, tá? 21 dias, depois de 21 dias você pode tomar um cálice no almoço e um cálice no jantar, tá? Então, esse vinho, ele vai te fortalecer o seu espírito, vai acalmar o seu espírito. Olha que coisa boa, fácil de fazer e vai te trazer um resultado mágico. Aqui também é uma bebida afrodisíaca cigana, né? Pra você que tá precisando, fácil de fazer também. E você vai precisar de um litro de vinho especial, suave ou seco, raiz de aspargo, tá? E você vai, como você vai fazer? Você vai ferver o vinho com a raiz de aspargo, vai deixar em infusão por sete dias e depois de sete dias você já pode começar a tomar um cálice em jejum, né? Um cálice por dia até terminar, ó, sempre em jejum. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, fácil de fazer, né? Essas receitinhas mágicas, né? Que a Iliana sempre passa, né, gente? Que a Iliana sempre passa, né? Obrigado.